Bom, e nós acabamos de ver aí na reportagem as alternativas que o governo federal tem buscado para evitar uma falta de fertilizantes no mercado brasileiro. Mas também fica uma dúvida, caso o produtor compre insumos e haja atraso na entrega, motivado pela falta do produto, o que ele deve fazer? Para responder essa e outras dúvidas, eu vou conversar agora com o Ralf Meles Stika, que é advogado especialista em assuntos voltados para o agronegócio, é doutor e mestre em controladoria, especialista em direito tributário, professor universitário e presidente da Comissão de Direito Tributário da 12ª Subsessão da OAB de São Paulo. Ralf, primeiro, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo no Balanço no Campo. Bom dia. Bom dia, Letícia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês no Balanço no Campo. Olha só, a gente acabou de exibir uma reportagem que fala sobre a questão dos fertilizantes. E aí tem um outro contraponto que a gente sabe que o Brasil já vai enfrentando nos últimos anos, nos últimos dois anos. Se ele comprar um fertilizante, um insumo e tenha um atraso na entrega, qual que é a primeira orientação que o produtor tem que seguir? De fato, Letícia, nós vimos vislumbrando esse problema desde 2020, questões na China, o ano passado, problemas com glifosato, e esse ano com a Rússia em função da guerra com a Ucrânia, que é justamente, como vimos, um dos principais exportadores para o Brasil. A primeira medida que o produtor tem que tomar nesse caso é verificar a formalização dessa compra que foi feita. Ou seja, como foi a compra? Foi feito o pagamento antecipado? Foi feito somente um pedido? Existe um contrato contínuo de fornecimento? Essas informações são importantes para verificar qual medida ele vai adotar. Se é um pedido, fica um pouco mais complicado de tomar alguma medida judicial em relação à revenda ou ao importador. Se é um contrato, possivelmente buscar o assessor jurídico para tomar a melhor solução. Se houve antecipação, a tentativa de devolução ou até mesmo ir atrás das perdas e danos que foram sofridas por esse atraso. E aí, nesse caso, onde ele tem que ir? Ele tem que procurar o PROCON? Ele tem que procurar o Sindicato Rural? Ele tem direito à questão do Código de Defesa do Consumidor? Essa é uma dúvida muito recorrente, Letícia. De fato, nós estamos bem acostumados. Nosso Código de Defesa fez mais um aniversário, agora no dia 8 de março. Ele tem sido muito eficiente para as relações de consumo, considerando o consumidor como hipossuficiente. Porém, não que o produtor rural todo sejam grandes produtores, a gente também tem aí na audiência os pequenos e médios, mas os tribunais brasileiros têm entendido que não se aplicaria, nesse caso específico do insumo, atraso ou algum problema na entrega, não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, justamente porque esse insumo vai ser utilizado em uma atividade produtiva. Então, apenas a título de exemplo, se o produtor compra um computador para o escritório dele ou para a casa dele, seja pessoa física ou jurídica, ele pode recorrer ao PROCON ou até mesmo às pequenas causas, ao juizado especial, para reaver perdas e danos ou algum tipo de tutela do judiciário. Mas no caso do insumo e no maquinário e também o financiamento bancário, os tribunais têm afastado essa hipossuficiência do produtor. Então, a melhor medida nesse caso, primeiro o negocial, é claro, e caso não resolva, seria o judiciário mesmo. Ah, legal. E em relação a não resolver o problema do produtor rural, existe um prazo para que o fornecedor entregue ou que ele resolva esse problema ou não? Nós temos que verificar o contrato, Letícia, porque em geral a legislação não trata de um prazo específico para entrega. O pedido pode vir a ser utilizado numa discussão judicial, ele não é um contrato em si, ele não tem força executiva, não basta levá-lo ao juiz e pedir que ele seja executado, o pedido de compra no caso, mas ele é um indicativo de que houve uma transação e isso pode sim ser levado ao judiciário com algum tipo de pedido liminar, que é o que a gente chama aquela análise de urgência pelo juiz em função de um risco de uma lesão ou uma grave ameaça que seja irreparável para o produtor. Agora, em geral, há contrato. E aí, se houver algum tipo de contrato, o que se recomenda é que se verifiquem as cláusulas que tratam dos prazos e, eventualmente, da execução de alguma garantia ou da cobrança de alguma penalidade. Então, havendo o contrato, com certeza, o prazo será o do contrato. E já que a gente está falando nessa questão de contrato, a gente sabe que algumas medidas têm que ser seguidas. O produtor comprou, pagou uma parte, ele deu um sinal, mas ele não recebeu o produto. Se ele for pedir o dinheiro de volta, ele recebe, ele tem o ressarcimento total, valor integral, ou tem aquela questão de, ah, pagou um pouco, perde-se 10%, 20% do valor do contrato? Como que funciona isso? Uma ótima pergunta, Letícia. Em geral, ele tem direito à devolução total, porque quem deu causa ao rompimento contratual não foi o próprio. O que tem acontecido, entretanto, que a gente tem que dar atenção aos nossos telespectadores, é que os exportadores na Rússia, na China, e os importadores no Brasil que têm enfrentado essa dificuldade, então não é uma má vontade dos importadores e revendas, é um caso mundial, crônico, que vem acontecendo em relação aos fertilizantes, tem que se atentar à questão do que chamamos do direito, de fato, caso fortuito ou força maior. Nesse caso, seria a força maior, que seria o caso da guerra. Então, o que pode acontecer é o produtor requerer a devolução integral desse valor corrigido, o que seria o seu direito em caso de rompimento contratual, mas as perdas e danos, ou seja, ele não conseguiu, afinal, fazer a safra, ele vai ter os prejuízos, ele vai ter que renegociar os seus próprios contratos, isso tem um custo, mas há de se tomar o cuidado também, que eventualmente as revendas podem, o fornecedor, em geral, não precisa ser uma revenda, pode alegar a força maior e, nesse caso, a lei civil protege, por ele também não ter dado causa a esse atraso. Então, não haveria, em teoria, visto caso a caso, não teria o direito às perdas e danos ou indenização por conta dessa situação. Agora, só para a gente finalizar muito rapidamente, em relação ao fornecedor, a empresa, ela sofre algum tipo de penalidade em relação a não entregar o produto, mesmo alegando essa questão da guerra ou outro fator? Sim, em geral, sim, Letícia, porque não é uma questão automática, não basta ligando o produtor ao fornecedor, o fornecedor dizer, a Rússia está em guerra, eu não vou conseguir te entregar. Em geral, ele tem que cumprir todos os contratos que foram até que se haja essa alegação no Poder Judiciário. Então, o que se recomenda ao produtor é que entre em contato, se não tiver respaldo, notifique extrajudicialmente, ou seja, comece a construir o caminho para uma solução amigável, porém, se não tiver uma eficácia, já tenha construída uma tese para levar esse caso ao Judiciário e poder se ressarcir dos prejuízos. Ralf, muito obrigada, viu, por sanar as nossas dúvidas, por ter participado do Balanço no Campo. Um ótimo domingo para você. Igualmente, eu que agradeço. Tchau.